Música Muita gente, que me pediu de hoje, eu sou um moleque, se não tem que ter mal, eu vou dançar, vou tirar a escola, eu vou dançar, vou tirar a escola, eu vou dar a escola. Muita gente, que me pediu de hoje, eu vou dançar, vou tirar a escola, 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 eu vou dançar, 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 eu Obrigado.